Em seminário realizado pela Universidade do Café Brasil em Alfenas, produtores souberam como manejar as águas residuais do processo de produção do café. O evento, além de abordar o cuidado com este procedimento e a melhoria da qualidade do café ao ser tratado assim, abordou também o tema da sustentabilidade e como tal processo pode ser feito sem afetar a natureza. Aconteceu em Alfenas um seminário com cafeicultores da região, realizado pela Universidade do Café Brasil. O evento abordava o manejo das águas residuárias do café e as maneiras desse processo não prejudicar a natureza. O seminário trata das águas residuárias do processamento do café. Na realidade é auxiliar o produtor e os técnicos da nossa região ao que fazer com a água que é gerada dentro do processamento, principalmente do que a gente chama de via úmida, que seria o café descascado e desmucilado. Então qual o tratamento? Qual a disposição adequada que a gente deve dar a esse resíduo gerado, a essa água gerada que pode ser contaminante ao meio ambiente? Se dentro do processo essa demanda do oxigênio é muito grande, isso faz com que outros organismos que estão naquela água possam sofrer a falta desse oxigênio e vir a morrer. Então seria realmente um problema relacionado aos demais organismos vivos dessa água. A Universidade do Café Brasil, que pela quinta vez realiza eventos em Alfenas com produtores de café, trouxe desta vez um tema relacionado com a sustentabilidade e as maneiras de se colaborar com a preservação do meio ambiente. O objetivo desse projeto com a ILE é esse mesmo, levar conhecimento aos cafeicultores em eventos itinerantes para difundir o conhecimento. O que nós estamos propondo é o destino adequado dessas águas, o tratamento, a menor utilização, o tratamento adequado dessa água e o destino adequado dela. O procedimento que gera a sobra destas águas residuárias é fundamental para a qualidade do café. Porém, existem maneiras desta sobra não contaminar a natureza, sem que este trabalho altere o valor final do café. A bebida se torna mais saborosa e quem ganha nisso tudo são produtores, animais, natureza e, claro, o consumidor. O diferencial que pode dar no preço é do consumidor final estar consumindo realmente um café de melhor qualidade. Eu acho que esse que é o ponto. Então ele paga mais por isso porque ele também está consumindo um produto alimentício de melhor qualidade.